É... Fica pirotagem isso aí. Só pode, meu caro, só pode. Eu vou acionar aqui então. Só faltava uma extroba nesse bicópio e foi melhor. Pô, a gente tem que fazer aqui em teu vídeo os circuitos, né? Qual? Circuito? Os circuitos de tráfego. Ah, sim! Pô, é verdade, velho. É verdade, muito bem lembrado. Temos o que fazer. Esses dias atrás, eu... Esses dias atrás, eu... Esses dias, bastante tempo atrás... Eu postei aquele vídeo pousando o ASK 350, né? Ah... Acho que até que você comentou lá... Pouso gravado, alguma coisa assim. Sim. Aí vinha um cara pedir dica, né? De pilotar o helicóptero. É o cara... Eu não sei pilotar helicóptero, velho. Hum... Tem o que falar pra você, né? Não, mas colocou um bonitinho lá e pá. Ah, eu falei assim pra ele, ó. Preveja os movimentos dele. É, você tem que meio que antecipar, né? Porque se tu vê que ele vai um pouquinho pra frente, tu já segura. Se tu vê que vai um pouquinho pro lado, tu já segura também, né? Você tem que estar sempre um passo à frente do helicóptero pra manter ele estável. Ó, eu tô mantendo aqui, porque eu vou na sua retaguarda. O garoto doido sai de retro. Se tu estivesse fazendo isso na vida real, eu já tinha tomado uma comida de rabo. Já. Eu tô na pessoa de 9 horas aqui. Passei por você. Eu tava crescendo um pouco alto aqui, mas... Dá pra tirar um lazer também, estressar depois do dia de trabalho. Ai... Eu já me estressei, poxa, cara. Ó, eu tô te esperando aqui pra cruzar esse lens frame do sol aqui. Cara, é contigo pra entrar na cena, hein? Nossa... Ficou show, hein? Ficou show, cara. Ficou show. E na hora que eu falei, você passou. Vou seguir lá pra Niterói, então. Tô indo. Ficou � Yaand Inter, Fala! Ficou show. Ficou show. Ficou show, gente... Tendo! Tero! Você está hoje agora? Estou assado! Boa! 18 horas Que herói O espalhamento de provalto Mas vocês vão colocar a capinha Do... A mistura O helpful Aquele modusinho vermelho é melhor pra tu colocar já em Cruzeiro entre aspas né do que o azul Tô fazendo os tests aqui de modo que somos tão bem Tem uma aeronave bacana também pra fazer um ground com ela não? É Vou virar aqui, estou entrando agora aqui à esquerda Estou entrando 900 pés, cruzando 900 para 1000 agora Na proa da plataforma As redes de transmissão, não sei se para você está aparecendo as redes de transmissão de alta tensão, sabe? Sim Na rio Niterói Está sofrendo aí, senhor Ah, está muito baixo, não sei o que está acontecendo com isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí